Diga, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar O culto hoje foi marcado em somenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxesse outros para te louvar Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar Cada minuto desse culto é importante Pois tudo aqui é somente adoração Não vá sem eu antes lhe falar